O prefeito Marcelo Barbieri viajou hoje pra São Paulo e informou aqui no programa segunda-feira ao falar, né? Que ele iria realmente a São Paulo e Brasília e parece que vai assinar importantes acordes. A Nancy tem os detalhes por aqui. É, o prefeito Marcelo Barbieri, ele vai a São Paulo assinar convênio com o governo estadual para trazer para o município quatro prédios estaduais onde funcionam as EMEFs Olga Ferreira, Henrique Escabelo, Rafael de Medina e também Altamira Montese. A transferência para o município vai nos permitir melhorar a estrutura desses prédios, ele disse. Nesta semana, ele também vai a Brasília checar no Ministério da Justiça a liberação de oitocentos mil reais para a instalação de câmeras de monitoramento na cidade e de dois milhões para o recapeamento e esses recursos são do Ministério das Cidades. Parte desta verba será utilizada para melhorar a estrada de Bueno, cumprindo o nosso acordo com o Ministério Público. O município receberá uma outra verba ainda para recapeamento no valor de um milhão e meio de reais. Está aí, portanto, a notícia. O Marcelo, então, em São Paulo, hoje, em Brasília, amanhã, trazendo recursos para a Prefeitura de Alacoa e, logicamente, para a cidade.